Muito boa noite, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa que eu adoro fazer porque é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre 18 horas até 18 horas e 30 minutos, mais ou menos, você pode tratar aqui de todos os assuntos que nós temos direito, nós falamos aqui sobre os direitos que nós temos, temos algumas obrigações, mas temos muitos direitos, então vocês podem perguntar através desses endereços que eu vou colocar aí na tela para vocês. Vocês podem perguntar através do nosso e-mail, que é esse que está aí, ou então podem perguntar através do nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços vocês perguntam aqui no programa. Vocês podem também, se tiver alguma dúvida a respeito da resposta que foi dada ou que foi tratado no programa, vocês podem assistir novamente amanhã às 8h15 da manhã esse programa aqui em sua repetição. Vocês podem assistir esse programa ao vivo também na TVE ao vivo, vocês podem clicar ali na TVE ao vivo e assistir o programa em qualquer lugar que vocês estiverem através do telefone, do tablet, do computador, de qualquer uma coisa que vocês tenham à disposição na mão para assistir o Consumidor em Pauta. Se vocês quiserem esperar um dia ou mais, vocês assistem daí no YouTube com toda a tranquilidade. Hoje nós vamos tratar de direito comercial. E eu tenho o prazer muito grande de conversar aqui, que vai falar sobre autonomia ou auditoria de condomínios com o João Batista Custódio Duarte, que é diretor executivo do Grupo Fortus. Boa noite, João Batista, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo ótimo. Boa noite, bom dia para os telespectadores que estão nos assistindo. É uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando informações de interesse público. Pois é, e como é bom a gente falar sobre coisas que interessam muito aos nossos telespectadores, como por exemplo, auditoria de condomínios. Isso é algo extremamente importante para os nossos telespectadores e para todos nós. Afinal de contas, tem muita gente que mora em condomínio. Tem muita gente que mora em condomínio mesmo, não é, João? Bom, aqui na, sua Machado, aqui na Porto Alegre, grande Porto Alegre, a gente inclui também litoral, Vale dos Sinos, nessa grande Porto Alegre, são aproximadamente 50 mil condomínios. E é um número que não para de crescer. Então, realmente, condomínios de casas, de prédios, condomínios residenciais, condomínios comerciais. Então, é um número que vem crescendo bastante e hoje, boa parte da população, digamos geral, acaba tendo, morando em condomínios, né? Então, faz parte do nosso dia a dia. Tá certo. Eu vou lá, então, para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Michele, que mora na cidade de Itacoara. Ela quer saber quais são os pré-requisitos que deve levar em consideração para tratar, para contratar uma empresa de auditoria, João. Olá, senhora Michele, muito obrigado pela pergunta. Realmente, para contratar uma empresa de auditoria de condomínios, que é o nosso tema de hoje, né? Importante é verificar se essa empresa tem experiência em auditoria de condomínios, que tem as suas especificidades. Também verificar se o profissional que está atendendo vocês, ele é contador e tem cadastro no CNAE, no Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Também nós recomendamos, também, que se faça uma visita ao instrutório para ver se eles têm uma estrutura de atendimento adequada. E também verificar se tem que ser uma empresa totalmente independente. Então, por exemplo, você não pode ser um morador, você tem um morador que é auditor, ele não pode auditar o próprio condomínio que ele trabalha, que ele mora, ou ter familiares, parentes, nesse condomínio. Então, o importante também é ter a independência da empresa de auditoria que vai atender o condomínio em questão. A outra pergunta é da dona Isabela, que mora em Santa Cruz do Sul. Está afindando a minha gestão como síndico. Quais os principais legados que posso deixar para a próxima gestão, João? Olá, senhora Isabela, obrigado também pela pergunta. É uma reflexão muito importante. Claro que todas as questões de legados, seja assim de reformas, de investimentos no condomínio, são importantes. Mas um dos legados que a gente acha bem importante deixar para quem está saindo agora, que é deixar um legado para o condomínio, é definir algumas regras. Deixar definidas algumas regras de boas práticas de gestão. Por exemplo, determinar um limite de alçada para síndico, conselho fiscal e assembleias. Hoje, muitas pessoas reclamam, mas o síndico fez uma obra de um milhão de reais e não pediu autorização de ninguém. É que muitas vezes, lá na convenção do condomínio, não está escrita essa alçada. Então, por isso que a gente recomenda essa importância de determinar aquilo que cada um pode fazer. O síndico, o conselho e a assembleia. Também, uma sugestão que a gente dá de boa prática de gestão, é determinar o número de orçamentos que devem ser realizados para compras acima de um determinado valor. Isso também é importante e gera economia, além de transparência também para o condomínio. Também, a questão da importância de efetivar, ter contratos de prestação de serviços de valores elevados. Então, o pessoal de portaria, limpeza, segurança, que são contratos geralmente de valores maiores, ter essa importância de deixar essa obrigatoriedade na convenção. E também, um modelo de orçamento anual mais transparente e de fácil entendimento de todos do condomínio. Bom, João, eu vou fazer uma nova pergunta, então, que é do senhor Antônio, que mora na cidade de Novo Hamburgo. Ele pergunta o seguinte, o síndico, conselhos e administradora terceirizada podem ser responsabilizadas por danos comprovados por fraude ou gestão? Olá, senhor Antônio, uma boa pergunta, isso é importante. Então, no trabalho de auditoria independente de condomínios, o próprio relatório de auditoria já vai revelar as eventuais inconsistências. Por exemplo, gastos sem a devida documentação, saques na conta do condomínio sem a devida comprovação de destino. Então, contratação de serviços sem contrato. Então, esse relatório de auditoria vai ser a base para esse trabalho de, daqui a pouco, no segundo momento, se for o caso, responsabilizar as pessoas envolvidas. Então, o condomínio recebe esse relatório de auditoria, analisa ele, se verifica que se tem fatos contundentes para levar adiante isso, se contrata uma empresa de advocacia, um advogado, que vai dar o devido encaminhamento jurídico. Às vezes, há um tempo atrás, fomos solicitados que a gente participasse de uma assembleia, e alguém perguntou assim, e depois da auditoria, o que vai acontecer? Não, vai acontecer que a assembleia, o síndio, o conselho vão analisar e vão tomar as medidas cabíveis. A dona Jussara, aqui de Porto Alegre, João, ela pergunta o seguinte, eu sou síndica, professor de geografia, e essa é a minha primeira gestão. O condomínio tem 220 apartamentos, e, portanto, muita responsabilidade, e ela pergunta que dicas você poderia me dar, a ela, a dona Jussara, para passar e para me deixar mais tranquila e eu ter a certeza de estar fazendo tudo certo. E daí, João? Olá, dona Jussara, obrigado pela pergunta, e é uma preocupação muito importante para quem está chegando agora, assumindo como síndico, né, porque tem muitas responsabilidades, né, e essa preocupação é bem pertinente da senhora Jussara. Então, uma sugestão que a gente dá, primeiramente, se assessorar de pessoas que estão habituadas, que têm experiência para auxiliar ela, acompanhar ela nesse primeiro mandato, né, então ela pode contratar um síndico profissional que vai auxiliar ela com acompanhamento, né, com orientações, ou até mesmo um auditor especializado em condomínios, que é um trabalho que a gente faz, que é a auditoria preventiva, para dar mais segurança nos passos dela no dia a dia, né, então, essa preocupação de gerar relatórios, de ter orçamentos, né, de ter uma comunicação aberta com todos os moradores para gerar isso mais confiança e transparência, estabelecer um manual de controles internos, se ainda não tem, se tem, aperfeiçoar esse manual, isso também ela está chegando agora, solicitar certidões, comprovantes de pagamento dos impostos e salários dos terceirizados, são boas, boas dicas que eu dou para que ela está chegando agora, não só ela, mas todos os síndicos que estão assumindo pela primeira vez, ela falou que tem um condomínio de 220 moradores, é um condomínio de porte médio para grande, né, e a gente, esses condomínios, tem um orçamento mensal de valores bem relevantes, Machado, então, é muito, tem bastante responsabilidade. João, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, hein, é só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estou conversando aqui com o João Custódio, que é diretor da Fortus Grupo, do Grupo Fortus. O João, eu tenho mais uma pergunta aqui, que é da dona Diane de Camacuã. O João está falando sobre administração de condomínios, tá bom? Então, é um assunto extremamente importante, porque, conforme ele disse, nós temos muitos condomínios na Grande Porto Alegre. A dona Diane de Camacuã quer saber o seguinte, qual o tipo de documento que não posso aceitar para prestação de contas do condomínio? Qual o tipo de documento, João? Olá, dona Diane. Claro, a gente fala, tem muitos, eu falei de muitos condomínios na Grande Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, mas, na verdade, em todo o Brasil, no interior, também tem muitos condomínios, muitos prédios, né? Então, isso é uma realidade que todo mundo vive, ou quem mora, ou quem trabalha num prédio ou num condomínio, né? Então, muito importante essa consideração. Também agradeço a pergunta da senhora Diane, que é a dúvida de muitas pessoas, né? Então, uma coisa importante é atenção à comprovação de despesa com recibos, né? Então, se for um recibo de um profissional autônomo, temos que preencher um RPA, um recibo de profissional autônomo, e fazer a devida retenção do INSS e imposto de renda, se for o caso. Então, é importante, se for o recibo, ter essa preocupação de preencher um RPA e ter as devidas retenções. E, se não, ter nota fiscal. Isso é importante, ter nota fiscal. Um recebinho, aquele de pão de padeiro ali, eu preenchi meio, preenchi de uma maneira muito rápida, assim, né? Sem a devida descrição, isso acaba invalidando aquele comprovante, né? Então, é importante também ter o cuidado de receber notas fiscais com a descrição do serviço de forma muito genérica, tipo, serviços prestados. Então, é importante para o síndico, né? Para quem está fazendo essa prestação de contas, né? Que tenha esse cuidado de quanto mais detalhado tiver naquela nota fiscal o serviço que foi realizado ou os produtos que foram comprados, isso também gera mais segurança e mais transparência. Isso é uma coisa muito importante para ter uma boa relação com todos os condôminos. Também, importante, se for comprar o serviço, comprar produtos ou contratar um serviço, que a nota fiscal tenha como destinatário final o condomínio, né? Que tenha ali o nome do condomínio, o CNPJ do condomínio. Esse documento é importante. Então, fica essas nossas três dicas aí para assinar a Diânia sobre que documento de comprovação pode estar aceitando. Ô, João, não é muito fácil ser síndico hoje em dia, né? Num condomínio que tenha mais de 200 apartamentos, aí já fica complicado, não é? Não é fácil ser síndico hoje em dia. Por isso que muita gente acaba se escapando, né? Dessa responsabilidade, desse compromisso, mas é importante ter alguém, né? E também tem crescido muito, Machado, o número de profissionais, de síndicos profissionais que estão prestando esse serviço. São pessoas que têm curso técnico, curso superior, que se preparam para isso, que já têm experiência de outros condomínios e que acabam ajudando muito esses condomínios e que ninguém quer ser condomínio, né? Ninguém quer ser o síndico. Então, tem surgido esse profissional que no mercado está ajudando bastante os prédios, os condomínios do Brasil. A próxima pergunta é do senhor Eduardo, que mora na cidade de Caxias do Sul. Ele quer saber o seguinte, o que uma auditoria de condomínios analisa? O que é, João? Bom, obrigado, Eduardo, pela pergunta, né? Realmente, a empresa de auditoria de condomínios analisa muitos itens. Eu vou comentar alguns, que geralmente são analisados. Então, primeiramente, se verifica se o orçamento aprovado em assembleia está sendo obedecido. Se definiu-se lá que se iria gastar 100 mil reais com for serviço de portaria, se realmente foi gasto em cima desse orçamento aprovado. Então, isso é uma questão. Também verifica nas atas de assembleia aquelas decisões de impacto financeiro, se elas foram cumpridas. Se definiu-se lá uma reforma para gastar 100 mil, e se gastou 200 mil, algo diferente do que foi acordado em assembleia. Também é algo que a gente analisa. A gente também verifica, tira todas as certidões negativas do condomínio, para ver se ela está de acordo com a legislação vigente, se todos os impostos foram recolhidos, os encargos sociais dos empregados diretos, se ela possui, se já estão ok. Verifica-se todas as saídas que tiveram de recursos do condomínio e tem a devida comprovação. Então, tem o respectivo documento comprovando aquela saída de recursos. E também, por exemplo, ela analisa muito os contratos de terceiros. Então, lá, tem um contrato lá que se definiu-se cinco profissionais de limpeza. E se no contrato tem cinco, e na prática tem apenas três realizando aquele serviço. Quando foi contratado, de fato, cinco. Então, são alguns exemplos do que a auditoria de condomínios analisa no seu trabalho. A próxima pergunta é da dona Cristiane, que mora aqui em Porto Alegre. Ela quer saber qual a importância de se fazer auditoria preventiva em um condomínio. Bom, olá, senhora Cristiane. Agradeço a pergunta, né? Realmente, muitos condomínios estão contratando esse serviço de auditoria preventiva. Então, ela tem, além da sua gestão no seu dia a dia, ela conta com um outro profissional que vai estar acompanhando de maneira preventiva se tudo está sendo feito da maneira correta. Então, porque realmente é. Às vezes, o síndico não está habituado a ser síndico. Ela não tem essa experiência de gestão. Então, é importante ter um profissional que vai estar auxiliando. Então, um dos objetivos da auditoria preventiva é ter um termômetro para ver se a gestão do condomínio está no caminho certo. Então, ela vai estar acompanhando, verificando as pastas financeiras e dando orientações para o síndico para ver se tudo está sendo feito de maneira correta. Também ela vai atuar para corrigir eventuais erros. Por exemplo, ela teve uma saída e foi apresentado um documento, um recibo, e esse recibo não está de acordo com a legislação vigente. Ou teve uma saída e o fornecedor esqueceu de enviar uma nota fiscal. Ou foi contratado um serviço e faltou a assinatura de alguém no contrato de prestação de serviço. Também a auditoria vai estar auxiliando no aperfeiçoamento dos controles internos. Ela vai atuar também para verificar e evitar eventuais passivos trabalhistas, para ver se tudo que tem que ser pago para os empregados estão sendo feitos de maneira correta, sejam eles próprios ou de terceiros. Também a auditoria preventiva vai estar auxiliando essa transparência na gestão. E você tem essa tranquilidade que tem uma empresa especializada auxiliando no seu dia a dia. Também ela vai estar contando com o apoio de um profissional, que também vai dar mais garantia para esse síndico, dar mais segurança. E o trabalho do auditoria preventiva também faz esse check-up mensal das contas do condomínio. E também vai facilitar depois a aprovação das contas na SEMVEI. Então, algumas formas de como é que a auditoria preventiva pode estar auxiliando. A próxima pergunta, João, é do Pedro, da cidade de Viamão. Há fortes indícios de fraude ou má gestão no meu condomínio. Qual o procedimento para solicitar uma auditoria externa? Olá, senhor Pedro. É importante essa pergunta, né? Mas, muitas vezes, é muito mais uma falta de comunicação do que propriamente alguma coisa está errada. Então, o primeiro passo, a gente sugere, então, que se procure as partes, o síndico, o conselho, a administradora, para conversar. Porque a gente acha, mas, no fim, a gente não teve acesso. O que pediu para estar olhando as contas do condomínio? Porque a consulta, a prestação de contas, todo condomínio tem direito a verificar. Ele pode ir lá na administradora ou na sede da administração do condomínio e pedir para olhar essa prestação de contas. Ele não pode retirar, às vezes, essa documentação, mas pode olhar junto, né? Caso não consiga ter os esclarecimentos ou acesso às informações, ele pode solicitar, através de um abaixo assinado com outros moradores, solicitar uma assembleia e, nessa assembleia extraordinária, ou colocar numa falta, numa assembleia ordinária, a solicitação de um trabalho de auditoria para dar mais clareza às informações. E, em último caso, caso não consiga nenhuma das duas opções anteriores, ele pode solicitar uma prestação de contas com a ajuda de uma auditoria especializada, externa, independente, de forma judicial. Então, são essas dicas que a gente dá para quem está com alguma desconfiança. E, muitas vezes, tá, Machado? É mais uma questão mesmo de conversar. João Batista Custódio Duarte, diretor executivo do Grupo Fortos. Tive um prazer muito grande em conversar com você aqui durante esse tempo todo, respondendo sobre auditoria de condomínios e como existem condomínios no Brasil inteiro. Muito obrigado, João, pela sua participação. Volte sempre. Lembrando que, nesta quinta-feira, nós estaremos de volta aqui. Vamos tratar de, mais uma vez, apresentar o nosso consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. Tchau, tchau, tchau.